Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto Aula de Rock'n'Roll dos Anos 50 com Gesselma Carleão. Hoje, faremos a aula 6. Vamos lá? Tem muita coisa bacana! Bom, pessoal, então, iniciando sempre em toda aula, nós temos que fazer um breve alongamento. O alongamento serve para que a gente não chegue na dança de qualquer jeito, né? Então, a gente vai fazer um alongamento simples, cada um aí que respeite o seu corpo. Se tiver alguma dor ou para, ok? Mas é necessário a gente chegar fazendo alguma coisa. Então, a gente vai alongar, então, os braços, os ombros, solta os braços aqui, para relaxar mesmo, ok? A gente vai com os braços lá, dá uma breve alongada. A gente vai sentir a questão um pouquinho normal, ok? Vamos descer a mão aqui. Soltou mais um pouquinho. Leva o braço lá. Traz o pescoço ao contrário do braço. A mesma coisa do outro lado. Soltou, leva lá em cima. Aproveita e já leva o pescoço também. Aí, você vai ensinar em baixo. Abra um pouco as pernas. Voltou, alongou mais um pouquinho. Agora, a gente vai trabalhar os membros inferiores, as pernas, ok? Então, solta, relaxa a perna, a escultura da perna. Vamos trazer uma perna aqui, mão na cintura, corpo reto. Ok? E aí, a outra perna. Beleza, voltou. E aí, o que nós vamos fazer? Trazer a perna aqui. Mão na cintura, corpo reto. Trabalha a musculatura. Trava um pouquinho. Pode começar pelo lado direito. Leva o corpo aqui. Ok? Leva mais um pouquinho. Alongou a outra perna. Ok? Voltou devagarinho, soltou. Ok? Bom, o alongamento é isso, ok? Se dentro do contexto vocês sentirem alguma dor, aí é só voltar, né, normal e parar, então, o alongamento, ok? Então, o alongamento é isso. Agora, a gente vai para o próximo passo da aula. Então, pessoal, olha, observem, escutem, ó. A música é isso aqui, ó. Então, o exercício que eu quero que vocês façam é como? Com as pernas à vontade, tá? Não abra muito, não feche muito. À vontade. Uma mão na cintura com a mão direita. Eu quero que vocês estraiem os dedos tentando sentir a música aí. Então, olha só. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. E aí, comecem a contar um, dois, mas depois vocês vão parar, ok? Um, dois, um, dois. E tenta levar o corpo, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. E aí, agora, parem de contar a alta, só aí na cabeça de vocês, ó. Ok. Então, ó, e o braço? Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. E agora, a gente vai lá pro pé, ok? O que é o pé? A gente vai começar com a perna direita, ó. Pé. 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 Ok? Então, vamos lá, ó. Um, dois. Um, dois. Ponta, ponta. E tenta levar o braço, que é o que você aprendeu agora, atrás, ó. Um. Ok, então, a gente vai fazer sempre isso, tentar trabalhar esse individual, trabalhando o ritmo e musicalidade. Os dois tem que estar juntos pra que a gente possa dar andamento, ok? Vamos lá, então. E para essa aula seis, resolvi trazer pra vocês uma variação, uma das variações do giro do rapaz, ok? Na terceira aula, nós aprendemos aí a fazer o giro do rapaz, mas agora eu vou passar mais pra vocês mais duas variações dele. Vamos lá? Nessa aula, então, a pedidos, eu vou passar uma variação do giro do rapaz. Essa primeira aula eu passei no passo três, tá? Na aula três, eu passei pra vocês esse giro. Então, eu vou passar uma variação do giro do rapaz, ok? Eu vou fazer devagar, sem música, pra que vocês possam acompanhar. Vamos lá, então. Então, nós vamos fazer a mão no zero aqui, ok? Lembra daquela passada? Então, um, dois. É a mesma coisa. Vou deixar, quando a minha perna estiver para trás, eu vou soltar a minha mão direita, vou continuar com a minha mão esquerda, vou passar pelo braço da mulher, então eu vou puxá-la, ok? Passo pra trás, puxo, giro, ok? Esse é o giro do rapaz, ok? Eu vou passar, então, a variação desse giro do rapaz. Então, isso nós passamos na aula três. A variação nada mais é que eu vou, ao invés de eu dançar, fazer esse giro pra cima, eu vou fazer ele ajoelhando. Então, qual que é a variação? É a mesma coisa, o andamento, né, aqui, normal, perna pra trás, larga a mão direita, puxa a mulher para a sua cintura, fez isso aqui, e agora o que que eu faço? Eu desço e giro a mulher. Giro e volto no eixo, ok? Então, agora eu vou passar dançando. Vamos lá, então. E é isso. Ah, e finalizamos mais uma aula do projeto Aula de Rock'n'Roll dos anos 50. Espero que vocês tenham curtido. Quer outros passos, outras coisas de outras aulas? É só acessar lá, Gessel Rocker Girl no YouTube. Lá você vai ter desde a primeira aula com dicas de filme, um monte de coisa bacana, ok? Muito obrigada, um grande beijo, até mais. E finalizando mais uma aula com uma dica bem bacana de filme. O filme que eu quero trazer pra vocês hoje é o filme Hairspray, Em Busca da Fama. Trabalha nele John Travolta, Michelle Pfeiffer, Queen Latifah, Amanda Bynes, o Zac Efron, né, do High School Musical. É um filme bem bacana, é baseado aí num musical da Broadway. Bom, em resumo, é uma história mais ou menos assim. Uma menina, a Tracy, ela tem o sonho de participar de um grupo, de um grupo de dança, de uma TV local que faz um programa. Um programa teen. Isso se passa na década de 60. E aí, ela começa a querer ir e aí a família dela fala que não, porque ela é meio gordinha, fora dos padrões e mesmo assim ela tenta e consegue. Então, é um filme, é uma quebra de paradigma bem bacana. Então, mistura aí a música negra, mistura racismo, dança. Muito legal. Eu acho que vocês vão gostar. Depois vocês me contem o que vocês acharam, ok? Muito obrigada e até a próxima aula. Olá, pessoal. Eu sou o James. Eu estou aqui pra convidar vocês a participarem da aula de dança com a professora Gessel. A dança é uma maneira divertida de praticar atividade física e um bom passatempo. Gessel é uma excelente professora, dedicada, atenciosa e prestativa com os seus alunos. Vale a pena participar das aulas de dança com ela, porque o seu método realmente funciona. Forte abraço a todos vocês.